Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando! Hum, estrelinha a estrelinha, que eu vejo lá no céu! Meu nome é Doug, acabei de te conhecer, mas já te adoro! Meu mestre fez essa coleira pra mim, ele é um mestre bom e inteligente! E fez essa coleira pra eu poder falar! Esquilo! Sabia não? Assusta criancinhas e monstrinhas! Aham, sei! Shhh, ouviu? São os ventos da mudança! A semana acabou, hora de ir pra casa! Perestroika! Não temos tempo, não quero ficar preso atrás da caminhada do pessoal do aumento de peso! Oh, você não viu um menino peter a sunga no rio, viu? Quando terminar, vocês vão estar suando lágrimas e chorando suor! Mas se conseguirem concluir o treinamento e passar no teste final... Hehehe, coisa que para alguns de vocês é bastante improvável! Não dá pra desviar pra sempre! Não dá pra prestar essas coisas, Florzinha! Temos que escolher o plano perfeito e seguir ele à risca! Ah, sabe do que a gente precisa, Florzinha? Concordo plenamente, Florzinha! Ah, que é isso? Polícia da comida? Múltiplas violações? Vão me fechar? De volta pra cadeia! Ei, peraí! Você não pode deixar isso aí, é perigoso! Tatibana... Meu nome é Naoto Tatibana... Ah, eu tenho uma irmã mais velha, sim! Ah, tá bom... Mas prefiro Hanagaki... Quero rassear do ladinho da caguia! Tô tão feliz de poder sair com você! Que é muito bonita, né? Ela faz sucesso com os meninos, mas até as meninas ficam vedradas com a sua beleza! Ela é super estudiosa, detesta desonestidade e tem uma aura tão pura! Mac & Cheese! Dois bolinhos? Eu guardei três! Beleza, qual de vocês pegou um dos meus bolinhos de Mac & Cheese? Tudo é possível se você acreditar! É, ah, das cinco horas... Ô pai, avisa a mamãe! Ô pai, não tá vendo que eu tenho que ir pra escola assim? Olha, não é com você, Sam, desculpa! Olha, embaixadora, talvez fosse melhor você se sentar... Por favor, um pouco mais longe da mesa! Já disse que não! Eu posso dizer em todos os idiomas que eu sei! Inglês, chinês, mandarim, latim, latão e até alumínio! Não vou descer por aqui! Não vou descer! Olha, Ferdinando, você ainda é filhote! Quando você crescer, seus sonhos vão mudar, tudo vai mudar! Vou te falar que vai mudar! Você vai ser maior e mais durão que o seu coroa! Eu garanto! Então, tia, você também é policial? Ah, eu não tive cena boa quando comprou essa? Então, quanto custam as boas? E pai, por favor, não faz um monte de perguntas pra ele! As pessoas ficam nervosas porque você é policial! Renascido! Ora, ora, Marinette! Vamos ver quem será o vitorioso dessa vez! Nosso olhar, nossas mãos, somos ligados pelo coração! Louvado seja o senhor e a minha netinha, Sherry! Mas e aí, filhinha? Você tá com problemas? Alguma coisa que queira contar pra vovó? Oh, é fita adesiva! É ótimo! Principalmente nos Países Baixos! Você vai chegar lá, Michael! Eu vou ajudar você a ler os mapas e chegar ao seu destino como Sacagawee ajudou Louise Clark! Nós vamos chegar lá, os livros de história estão errados! Só precisa saber que eu vou levar você lá! A gente é como a segunda linha de defesa! Se a gente vir ou ouvir alguma coisa suspeita, eu aviso pro Otis como cacarejo! Olha só, eu tenho treinado bastante! Escuta isso! Você, meu amiguinho cowboy, vai me fazer ganhar uns co-co-cobres! Co-co-cobres! Que desafiam a morte semana após semana? Eu contratei alguns especialistas em armas para transformar a antiga pista em alguma coisa tão incrivelmente insana, imprudente e perigosamente bizarra que crianças não deveriam ser autorizadas a ver na televisão!